Olha só, vocês tem que ficar muito atento nessa ligação, esse aqui é o cabo que é para o amplificador, então esse cabo ele vai sair um preto daqui e um vermelho daqui, olha só, preto, vermelho, aí ele vem junto, que é um cabo bipolar, está aqui juntinho, está vindo vermelho e preto, na emenda, olha só, você vai levar sua fita de LED junto com esse cabo, vai levar a fita de LED até onde ela vai chegar na emenda, aqui na emenda é que é o pulo do gato, você tem que ficar muito atento nessa ligação, porque senão você queima ou a fita ou o amplificador, E olha só, fio preto aqui, o fio preto, ele vai ser ligado com o fio preto e o fio vermelho com o fio vermelho, então neutro e fase, Aqui, saindo do amplificador, setinha, nessa posição desse sinalzinho aqui de mais, mesmo que não seja coincidindo aqui com a fita preto, que é neutro, mas aqui é a parte onde vai entrar essa seta, Então ele tem que ficar nessa posição, seta com esse sinalzinho de mais, input é o lado que está vindo a corrente, e aí você liga o outro lado da fita, setinha, com esse sinalzinho aqui de mais, isso o pessoal não mostra com detalhe, Então é aqui que gera dúvida e às vezes você liga isso aqui errado e queima às vezes o amplificador, para você não cometer o erro, tá, preto com preto, vermelho com vermelho e aqui na fita, seta com o sinalzinho de mais aqui, seta com o sinalzinho de mais, beleza? Aí ele vai amplificar para a próxima fita, e na outra fita, se você precisar ligar mais uma fita, a mesma sequência, por que que essa fita aqui está acabando aqui? Ela vem de lá e ela termina aqui, porque quando essa fita aqui ficar desenrolada, ela vai atender toda a sanca, então eu só precisei fazer uma emenda só, Então se você quiser ligar 10, 15, 20 metros de fita, é só ficar atento ao amplificador, esse aqui é o segredo do amplificador, tá bom? Beleza? Então vou ligar ali para vocês verem como é que fica, olha só, liguei aqui uma tomada, aqui tanto faz você ligar positivo e negativo, Mesmo que esteja indicando aqui, porque ela vai converter, essa fonte vai converter de corrente alternada para corrente contínua, Então não importa se você liga fase ou neutro, aqui não tem muita diferença, vamos ligar aqui, olha, Aqui eu não sei o que é fase, o que é neutro, estou ligando, olha, A fita acendeu e acendeu a outra fita com a mesma intensidade de luz, o segredo é não errar aqui na hora de ligar o amplificador, tá bom? Então segue as setinhas, sinalzinho de mais, sinalzinho de mais, setinha, e assim está ligado aí a sua fita de LED, Você pode colocar mais 5 metros, depois colocar mais 5, quanto tanto que vá usando o amplificador de forma correta, Quer mudar de cor, você aponta lá para a controladora, e você muda de cor, coloca a cor que você quer, tá bom? Agora vamos instalar, vou terminar de isolar essa ponta aqui, e vamos fazer a instalação na sanca, Ligue o fio positivo e negativo para alimentar a fonte A parte de trás da fita já tem um adesivo, você vem descartando aqui esse adesivo, e vem colando ela em volta da sanca Faça isso de forma linear e constante, para que a iluminação fique sempre com o foco direcionado e uniforme Com o controle remoto, escolha uma cor sólida, e vá colando a fita com ela ligada, assim você percebe os pontos de iluminação que estão deficientes, e você pode vir ajustando Durante a colagem da fita, é bom fazer com ela ligada, porque se houver alguma desconexão, alguma falha no circuito, você vai identificar de imediato, e poder corrigir antes de terminar de colar a fita Você pode fazer toda a instalação elétrica no chão, e depois ir acomodando no nicho as fitas e o cabeamento Mas, a partir do momento que você pegar a experiência no processo de instalação, você pode fazer tudo na sanca, e vai ser muito mais prático e rápido para você Entre uma fita e outra, na emenda dos conectores, fica um ponto sem LED É só fazer um laço na fita, para poder compensar essa iluminação e voltar colando É por isso que tem que ser instalada com ela ligada durante a colagem, para você ver a intensidade da iluminação Não deixe a fita solta para que fique dessa forma, toda irregular, com foco disforme, com pontos escuros É por isso que é importante colar a fita durante a instalação Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, para ajudar aqui para fortalecer, deixa o joinha, e eu te vejo no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho